E eu tô preso! Galera, eu tô preso aqui, direto do porta-maras! Galera, galera, me tira daqui, por favor. Não, eu só quero sair daqui, que eu não me sinto muito bem aqui quando tô trancado. Ó, vim ter um alicate pra me ligar a viatura? Ah, alicate não, não tem! Ixi Maria! Mano, 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 mano! Vigue aí! Opa! Oba! Oba! Ele tem sua viatura, você segue, mas caiu, esse cara é cego! Excuse me? Desgraçado! Não vira, não vira, não vira! vocês vão aí segura, segura, segura